Mundo Curioso Um artista brasileiro, morador do Rio de Janeiro, ficou famoso no mundo inteiro e matérias sobre ele foram veiculadas nas mídias sociais, jornais, revistas e TVs da Nova Zelândia, Índia, Estados Unidos, países árabes e tantos outros. Jorge Roriz, de 65 anos, é artista plástico conhecido no Rio de Janeiro pelas pinturas do carnaval. E inovou e passou a pintar verdadeiros rostos em máscaras protetoras contra o Covid-19. Essas pequenas obras de arte rompem a monotonia e a tristeza do Covid-19. E com bom humor, são capazes de nos convencer de que as pessoas que as usam estão mostrando seus rostos sem qualquer adereço, permitindo que mostremos como somos, mas devidamente protegidos. Este é o Mundo Curioso e essa é a VAMOS TV Mundo Curioso Mundo Curioso Mundo Curioso